A Sony já fez a sua apresentação a nível de E3 e veio com tudo, mostrou 25 jogos, entre eles 8 exclusivos. Dada a qualidade da apresentação e de vários jogos mostrados pela Sony, o que será agora? O que fará agora a Microsoft com o Xbox? Vamos falar sobre a ameaça da Sony, as cartas que foram jogadas na mesa e o que esperar do Xbox agora. Não esquece que é amanhã a mega revelação do mega sorteio, mega promoção aqui do canal SoXbox, onde o ganhador, o sortudo, pode ganhar Mortal Kombat 11 Aftermath, Watch Dogs 1 e 2, The Division 1 e 2. Tem muito jogo aí, tá passando a imagem na tela, é muito jogo, tem até o Sekiro e você ainda pode participar, o link tá aqui embaixo na descrição. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e ainda não esquece também de ativar o sininho. A apresentação da Sony começou mostrando a logo da Rockstar e todo mundo acreditou que poderia ser GTA 6, mas não, não deu tempo ainda. E era mais um remaster, mais uma atualização de GTA 5 para a próxima geração, incluindo para o Xbox Series X. Só não sabemos que quem tem o jogo nessa geração vai poder pegar de graça a versão da próxima geração no Playstation 5 e no Xbox Series X, também não se sabe. Mas a Microsoft tem o Smart Delivery, que os jogos da próxima geração, para quem já tem o jogo dessa geração, serão entregues de graça para a pessoa que comprou o jogo agora. Então vamos esperar para saber mais sobre isso também. Depois tivemos a revelação pela Sony de Spider-Man Miles Morales, que deu uma confusão, uma incerteza na galera ali, se era um jogo completo, se não era. E hoje a própria desenvolvedora veio a público e revelou que é uma expansão stand-alone. Ou seja, é um jogo sozinho, que usa o mesmo motor gráfico de Spider-Man. Não é um jogo totalmente novo e é um jogo curto, aproximadamente 7 horas de campanha. E também não será lançado para a Playstation 4, isso eu acho meio que uma injustiça. Deveriam lançar para o Playstation 5 melhor e deveriam também lançar uma versão para o Playstation 4. Mas não haverá versão de Spider-Man Miles Morales para a Playstation 4. Entre outros jogos que foram mostrados, tivemos Hatchet Clank e Rift Apart, jogo de uma franquia que eu curto bastante, com lançamento para a Playstation 5 apenas. Também foi mostrado o remake de Demon's Souls, que parece estar muito caprichado. Gran Turismo 7, que também parece estar bonito demais. E por fim mostraram Horizon 2 Forbidden West, continuação de Horizon Zero Dawn. Ah, eu esqueci aqui, não posso esquecer de um jogo que me deixou animado e que será exclusivo temporário no Playstation 5. Ele se chama Canna Bright of Spirits e parece muito promissor vindo de uma desenvolvedora indie. E quando todos achavam que a transmissão tinha chego ao fim, eis que surge o Playstation 5, com duas versões. Uma normal com driver de Blu-ray e outra sem e chamada de Digital Edition, assim como o Xbox One S. O console possui um design futurista que eu particularmente achei bem estranho e é grandão. Na posição vertical ele é bem mais alto que o Xbox Series X, se posicionando como o maior Playstation de todos. Isso se não for o maior videogame de todos, o maior videogame da história. Sem brincadeira, olha a imagem que está aí na tela. Dos jogos apresentados pela Sony, que são multiplataforma ou exclusivos temporários que sairão também para o Xbox Series X, os que mais me impressionaram e me deixaram curioso ao mesmo tempo foram Pragmata, aquele do astronauta com a menininha, e Resident Evil 8 Village, que traz o Chris de volta e os lobisomens foram confirmados. Depois da apresentação da Sony, inclusive o Aaron Greenberg, Aaron Greenberg da Microsoft, postou o seguinte na sua conta do Twitter como uma brincadeira ou uma pegadinha no pé da Sony. Parabéns aos nossos amigos da Sony em seu programa de hoje. Os fãs do Xbox puderam conhecer títulos como GTA V, Resident Evil Village, Richmond 3, NBA 2K21, Pragmata, etc. do Xbox Series X, o console mais poderoso do mundo, que também estarão no Xbox Series X. Querendo dizer que a Sony mostrou os jogos que estarão também no console da Microsoft e ainda melhores. E agora, o que a Microsoft vai fazer ou está preparando para vir grande e tentar ofuscar o arsenal da Sony? A Microsoft começou bem antes da Sony, já mostrando seu console no final do ano passado, no The Game Awards, e mostrou lá jogos como Halo Infinite, Incrível e também Hellblade 2. E já havia mostrado e continuou mostrando outros jogos, como Tell Me Why, em parceria com a Don't Nod, The Life is Strange, Ever Wild, novo jogo da Rare, Microsoft Flight Simulator, que está incrível graficamente em sua versão de testes, Crossfire X, jogo de tiro que virá com modo campanha sendo desenvolvido pela Remedy de Control e Control Break, entre outros de estúdios terceiros e também exclusivos para o Xbox Series X, como Bright Memory Infinity, que está espetacular, e Score, e também o jogo estilo Silent Hill Medium. A Microsoft está com a faca e o queijo na mão para chegar em julho no seu evento, na sua apresentação, arrebentando. Já foi confirmado que teremos muitos jogos AAA sendo mostrados e finalmente uma gameplay de Halo Infinite. Temos também o jogo da Playground Games, que sugerem que seja Fable 4, o estúdio de iniciativa que estaria trabalhando em um jogo AAA incrível, pode mostrá-lo também, segundo rumores, e também a revelação do próximo Forza Motorsport, que seria um reboot da série e muito mais. E também mostrar mais dos jogos que ela já apresentou, mas não mostrou gameplay ainda. Eu quero ver também uma gameplay de Hellblade 2, você não quer? Eu quero ver. E o que você acha que a Microsoft está aprontando? O que você espera? Claro, eu não falei todos os jogos aqui, tem também o Battletoads, que é um jogo mais simples, mas também vai ser lançado pelo Xbox Game Studios. Tem também Psychonauts 2, que vai vir no Game Pass, vai vir para o Xbox, mas é multiplataforma. Tem outros jogos sendo desenvolvidos, outros jogos que já foram mostrados, mas, por enquanto, é isso que eu espero que ela mostre e espere que ela venha com tudo em julho. Eu quero saber o que você espera da Microsoft para o mês de julho, mês que vem já. Ah, o que você espera? Que jogo você está mais ansioso para ver? Deixa aqui embaixo o seu comentário. E se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Já de som só Xbox, falou! Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho